God of War Ragnarok não será adiado para 2023 O usuário postou no Twitter confirmando que o jogo seria adiado para 2023 Mas simplesmente o produtor do jogo foi lá e respondeu Não, o jogo não será adiado para 2023 Moros aponta que o jogo será lançado em novembro, mas sem nenhuma data confirmada ainda Ei, você tá ansioso pra esse jogo ser lançado logo? Porque eu tô por mídia era pra ser lançado hoje Mas eu não mando neles, né? Então, temos que aguardar